Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês duas comprinhas que eu fiz em sites da internet pra os preparativos dos aniversários dos meus afiliados, tá? Então eu não vou gravar pra preparativos ou do Mickey ou da Fazendinha, é um vídeo só porque eu comprei pros dois, os itens que foram comprados já são pros dois aniversários. Essa primeira compra aqui, as duas compras chegaram hoje, por isso que eu vou gravar junto, tá? Essa primeira compra aqui são itens pra personalizar, eu comprei no site Magia Brindes, eu recomendo, chegou tudo certinho e tal, então podem entrar na internet e colocar lá no Google Magia Brindes, vocês vão achar facilmente, é de confiança, ok? E eu achei super baratinho os itens lá porque aqui na minha cidade não tem lojinha desse tipo de item, na cidade vizinha que tem, mas é muito caro, então eu preferi comprar lá e pagar o frete que ainda compensava, ok? Eu comprei caixinhas de acrílico, aquela 4x4, ela é assim, eu já abri aqui, tá pessoal? Ela é assim, ó. Acho que quem já, as mamães aí que mexem com festa já conhecem, só quem é de primeira viagem, assim, eu não sou mãe, né, sou madrinha e é de primeira viagem, então eu não conheço muita coisa, mas caixinha de acrílico, o pacotinho com 10 tava R$ 6,40. Então eu comprei 6 pacotinhos que são pras festinhas dos dois afilhados, os tubetes, esse aqui é o tubete de 13 centímetros, eu comprei branco pra ficar neutro, porque a gente vai decorar ainda, mas tem de todas as cores de tampinha, ele foi R$ 4,00 o pacote com 10,00, aqui eu achei, na cidade vizinha, achei mais barato, R$ 0,80 cada um, sairia R$ 8,00 esse pacote, e eu comprei por 4. E ali as latinhas Min2B, que são pacote com 100, paguei R$ 17,00 no pacote com 100 latinhas, tá? Agora eu vou mostrar a outra comprinha, essa daqui, que eu fiz no site Armarinho São José. Eu comprei essa fitinha, ela não é de setinha, ela chama fita xadrez, ela é de 7mm, é pra o tema da fazendinha, que a gente vai usar padronagem xadrez azul e malhado, então eu vou usar essa fitinha. Comprei pro tema do Mickey botões amarelos, esse pacotinho vem com 144 botões, eu quero decorar pra dar acabamento nas coisinhas, tudo com botão, porque já que o Mickey, a calça dele tem botão, né, pra dar acabamento e ficar no tema. Comprei as fitinhas de setinha amarela e vermelha, só que eu achei um pouco grossa, ela tem 1cm, eu achei que fosse um pouquinho, eu na hora não preste atenção, achei que tava comprando a 0,7, era a de 1cm, mas tudo bem, a gente vai usar, tem bastante coisa pra enfeitar, pra personalizar, então vai dar pra usar tudo. E comprei massinha de biscuit preta e vermelha, eu já tinha comprado aqui a branca, mas essas duas pra tingir não chega na tonalidade ideal, a preta fica meio cinza, a vermelha, a minha tá ficando rosa, então eu comprei assim, tingida, pra conseguir fazer algumas coisas que eu queria, tá? Pessoal, por hoje é só de comprinhas, tá? Eu já tô comprando várias coisinhas, mas aí é coisinha picadinha, coisinha de papelaria e tal, então eu não tô mostrando em vídeo por causa disso. Essas duas caixinhas que chegaram hoje eu achei interessante mostrar e dar dica dos sites que, né, tem preços legais e entrega direitinho, ok? Esses itens do armarinho São José, eu não me recordo o preço, mas não foram caros, tá? O preço lá é bacana também, então compensa dar uma olhadinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos e beijinhos, tchau, tchau!